Olha a minha cara de que acordou no horário, ó, lotado o navio, né, lotado, ó. Porque eu cheguei cedo? Não, porque todo mundo já embarcou. A gente invadi a casa do cara pra cuidar dele, o Beirinha entrou lá, deu tapa nele. Pena que vocês não filmaram, mas tá bom, minha cara de bêbado, ainda de ontem, aqui não pode... Pode curar aqui, por favor. Opa, tudo bem, me perdoe até logo. Olha só, tamo no busão do navio, a gente tinha quantas caixas dessas? Três. Foram confiscadas pela Receita Federal, você vai chupando gelo, sério, é o mesmo. Meu Deus do céu, isso aqui era pra você tomar com um drink, com uma cerveja. A gente é cru, não pode entrar não com isso. Aí, então ele volta, obrigado. Vocês vão chupando gelo, é sério. Era pra usar com o Bebirinha, mas se vocês querem chupando, vai. Tudo bem. Eu distribuí pra todo mundo. Viado, viado, menina, viado. Pra aguentar dois por pessoa, eu tive que abrir as caixas e fazer a distribuição, tá? Ele não esperou a bebida, já tá chupando gelo, né? É bom, é bom. É bom, vê de novo, vamos ver, vamos ver. Já abriu mesmo, vai. Ele nem me engasga. O cara achou que é chupichu, que é gelinho. Mas tá bom, pelo menos? Eita, começou. Ai, meu, vai cair. Chegamos, hein? Olha, queria falar bacoco leve que eu visgo pude pra entrar. Porque realmente, o fã dele não me parou. Tem duas possibilidades, consegui ou não, eu não consegui. O grande Neymar tava aqui. Em alguns momentos que nada. Mala despachada, no meio do nada. Quer dizer, o dono não veio ainda. O dono tá aqui, o Neymar. Tem, o Neymar? Menino Ney, deixa eu ver. Caralho, o menino Ney tá... Neymar? Acho que ele tá dormindo aí. Tá, acho que tá a foto dele. Nossa, ele comprou vários caralho. Caralho, o Neymar. Você é o menino Ney? Não. Quem é você? Não sei. Cadê o menino Ney? Não sei não. Bom, acho que ele não veio. Olha a nossa, o menino Ney. Abre aí, menino Ney. Vamos ver se dá certo. Opa, menino Ney. Seja bem-vindo, menino Ney. Ó, o que o pai comprou pra você? Varanda. Obrigado, Blaze. 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 Obrigado pelo pai-trocínio, Blaze. Aqui, ó, menino Ney, Blaze, Santos, Série B e você, hein? Tudo a ver, olha. Estamos aqui no porto ainda, ó. Olha. Vou até fazer essa câmera out, ó. Não temos o porto. Estamos aqui no porto de Santos, ó. Caralho, que gigante. E essa é a nossa cabine, rapaziada, ó. Nossa cabine, top demais. O banheirinho. Ó o nosso banheiro. Ó, higienizado. Aqui, ó, pequenininho pra tomar banho. É uma cápsula. Olha que top. Olha que top. Aqui, ó. Cama de casal ou um sofá misterioso? Nós dois com o sofá misterioso. Ganhamos o quê aqui? Canequinha do menino Ney, cara. Que top, velho. Bonezinho da Puma. Ó o menino Ney aqui falando, ó. Errei. Fui moleque, hein? Printa aí, Leica. Eu não vou ler, não. O que é isso aqui? Viagra. Cadê? Viagra. A gente conhece mesmo. Olha, um fortalecedor de sírio e sobrancelho. Tá precisando mesmo. Obrigado, Neymar. Ah, quero mandar um salve aqui pro Neymar Junior. Trouxemos duas caixas dessas de coco leve. Infelizmente, pra entrar no navio, não permitiram entrar, porque era produto. Vai subir, Ninguém. Abarrotado de coco. Boa. Trouxemos esses, pelo menos. Vai dar pra usar e beber para um caralho. Vai nesses aí, meu bem. Boa. Vai que vai. Vai que vai, minha vida. Aê. Mala da câmera. O que tem aí? É que eu não sei contar. Quantos vezes? Era dois em cada mala. Mas você errou? Era uma conta. O sabor... Oi, meu ansia. Esse aqui é bondujinho. Nossa, love funk, mano. Cara, não vai ter geladeira pra isso. Valeu, cocolé, velho. Vamos pra cima. Gostou? Gostei. Valeu, cocolé. Bom, demos uma cochiladinha. Acordamos. E agora vamos ver o que tá rolando lá em cima. Vamos mais antes, ó. Tô com o meu copão aqui. Seu drink era mais gostoso, coco leve. Manda um de coco leve aí. Manda um gelão aí. Qual que é esse aí? Deixa eu ver qual que é. Cheiro de coco. Sabor água de coco. Pronto. Pronto. E botar nosso drink, né, gente? E vamos começar os trabalhos. Ó, só o contexto aqui. Vem muito dinheiro no cassino hoje. Aqui no barco. Estamos aqui, ó. Ó, ó. A visão do infinito. E o Cazé chegou aqui e me deu de presente um anel de 1.700.000 dólares. Obrigado, Cazé. Obrigado. Tá, mas esse anel, ele foi forjado aonde? Cara, um anel desse aqui, de 22 quilates, sai a cada vez, a cada 10 anos na África, em Uganda ou no Congo. Por quê? É um anel de 40 quilates que vira 22. Isso aqui é de 22. Nunca merece, porque é pica, pô. Esse cara é pra mim. Olha, olha, olha. Não é feito não, não é edição não, hein? Nossa, que bonito. Caralho, vou vender e pagar uma puta. Ó, você que veio no canal principal, eu tava gravando aqui as meninas, porque nós invadimos essa cabine com essas três moças maravilhosas. Já investigamos tudo, já mostramos tudo que é que é na mala delas, vimos algumas coisas, inclusive, que eu não sabia pra que funcionava. Confesso que pensei que era pra outra coisa. Bom, e aí, tamo trocando uma ideia e mostrando as coisas. Stefano, eu já conhecia seu nome como é? Pepino. Ali do Ardo. Nossa, Madu. Não, Duda. Maduzinha. Jade. Jade. Você é da onde, Jade? Espírito Santo. Vila Velha. Vitória. Vitória. Você? De Pancanal. Cobra, né? Isso aí é uma cobra. Mal é, sim. Que? Não, uma alça pintada. Quem que é mais legal das três? Eu. Você é mais chatinha. Não, uma pergunta, não sei. Não sei. Não, quem que é mais... Quem que não está aqui? Você. Você? Bom, tudo bem, meninas. Vou deixar vocês em paz. Eu agradeço a recepção. Não foi das melhores, porque não me ofereceram magra. Dá uma chave, não quer? Oi? Vamos tomar champanhe. É, quer champanhe? Eu gostaria. Vamos tomar champanhe agora. Vamos tomar champanhe. Agora tem champanhe, pessoal. Vamos lá. Por que vocês têm uma champanhe aqui? Estavam aí. De mim é bem recepção. De mim é bem recepção da NJ? Deixou de recepção. Quem que é NJ? Neymar. Ah, pra vocês tem uma champanhe? Vocês ganharam a cabine? Aham. Olha, Neymar errou foi moleque, viu? Eu quero nem saber nesse cara. Vai, põe no meu cabelo. Vai, põe no melhor local disponível na minha cabeça, se não for pedir muito. Olha. Cara. Pena minha. Obrigado. É a primeira pessoa que fala isso pra mim a minha vida inteira. Tem o cabelo aqui? Ah, tô calvo, além de tudo. Obrigado. Mais algum elogio por hoje? Nossa. Mano, meu Deus. Cara, sabe? Não tá ligado. Bom, vamos estourar. Vamos estourar. Menino Ney, obrigado. Você não me mandou uma champanhe, você não me deu Yacht Club, sabe? Você não me deu nada, mas você me deu, cara, uma Copa do Mundo. Agora deu o caralho mesmo, viu? Bom, gente, vamos lá. Que tudo dê certo neste cruzeiro do menino Ney. Will you get to hear me now? Saúde, eu erro! Dinheiro! Uou! Pô! Que isso, meu irmão? Aí, porra que a minha taça é feia desse jeito? Ah, minha vida, é a taça compatível com cada beleza de cada uma. Não, mas é que... Não, assim, não é de plástico. Um brinde, saúde, muita festa e alegria a todos. Mas vai da pinga que eu me atrapalho. O cara ralhou. Minha mãe falou pro meu bebê aqui. É isso, gente. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Olha o homem aqui. Olha o homem aqui. Meu Deus, olha o que é isso. Calma aí, calma aí. É o encontro de gigantes. Olha lá. Deita no seu ursinho burro. Você achou burro que eu bulinei? Vem, galera, senta lá, negão. Olha, um espécie mais estranho que o ozônio. Vixe, Maria. Só espécie de nada. 60 anos de idade, pai, fazendo um vídeo no YouTube. Olha, com licença, por favor, gente. Velo amor de Deus. Obrigado. Aí, tá meio... De graça. De graça, velho. Que situação desagradável. Elas chegaram. Olha, meu. Cheiro de... Você é doido, mas isso é que é um negócio. Mano, você não parecia que era tão bonita. A peruca, ela faz a diferença. Olha, olha o que meu peruque que eu não faz. Olha. Essa peruca é foda. É festa no branco. Não, mas isso é que eu não soco, todo mundo. Sério? Ah, não é mesmo, viu? Meu Deus, não é mesmo. Mas eu não ia perder a piada, porque amanhã pega a fantasia. Mas hoje eu tô de chucha, tá? Ah, parece que veio de palhaça. Ô, seu arrombadinho. Que saco, mano. Vamos roubar o Neymar? Bom, galera, tava na festa do branco, parou a música. Aí eu vim aqui no Cassino perder um dinheiro, eu tô puto. Aí o Kenzie, que eu quero agradecer, me pagou um drink. Pagou um drink em homenagem à minha derrota. Vamos lá, um brinde que tudo dê certo. Que pelo menos se a gente não conseguir mulher, consiga dinheiro. Se não conseguir dinheiro, consiga saúde. No meu caso, tô sem os três, que eu bebo até cair. Boa tarde, Neymar.